Se te observo, você anda diferente Fica sem graça e nem olha para mim Se sente olhada, então caminha sempre em frente Se sabe amada, desejada, sabe sim Se sente olhada, então caminha sempre em frente Se sabe amada, desejada, sabe sim Não faça pouco desse nobre sentimento Ninguém padece, ninguém sofre porque quer O meu sofrer é não saber o que me espera Se o que me espera é o amor dessa mulher O meu sofrer é não saber o que me espera Se o que me espera é o amor dessa mulher Um dia desses, você vai olhar para trás E com um sorriso vai me dizer Pra eu não sofrer, não padecer com o que me espera Se o que me espera é o amor dessa mulher Pra eu não sofrer, não padecer com o que me espera Se o que me espera é o amor dessa mulher Se o que me espera é o amor dessa mulher